É muita folga, como eu sou folgado, fala, eu sou muito folgado, fala, tô jogado aqui em cima de vocês, olha que folga. Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje vai ser um vídeo falando da minha vida de novo, já se acostumem, porque eu tenho muitos pensamentos agora, mas hoje, hoje é um dia de psicóloga, estou eu aqui esperando, aguardando minha psicóloga, tô morrendo de vontade pra ir xixi, mas eu tenho que esperar da minha hora, porque não adianta eu ir lá chamar ela, que ela não vai abrir, entendeu? Aí, enfim, a porta dela lá, porque ela tá atendendo alguém, com certeza, aí eu tenho que ficar esperando pra poder fazer xixi. E é isso, esse é o pensamento do tio. Não, tô brincando, não é o pensamento do tio, não. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó, estão ainda comentando lá no vídeo, tudo bem, vão comentar pra sempre, porque o vídeo tá lá, o vídeo de padrão só fica com padrão. Então, eu não sei se eu consegui me explicar bem lá no vídeo, eu acho que não, mas eu disse que o preconceito tá nas pessoas. Ok, tipo, isso é fato, o preconceito tá nas pessoas. Por que eu quis dizer que o preconceito tá nas pessoas? Porque, mano, ainda as pessoas entram lá nesse vídeo, aí assistem esse vídeo, e elas mesmas, que são da mesma comunidade, têm preconceito comigo, porque, tipo, eu sou padrão, entendeu? Aí eu falei que padrão não fica somente com padrão, que padrão fica com pessoas que também não são do padrão. Aí, eles já começam. Não, porque padrão, tudo bem, fica com padrão, que não é padrão, mas vocês são super preconceituosos. Tipo assim, as pessoas generalizam a atitude de certas pessoas como se todas fossem iguais, sabe? E todo mundo é diferente de todo mundo. E aí, começa a falar, ah, mas a questão não é só o padrão, fica com padrão, é o racismo, é não sei o quê. Aí, tipo, eu não entrei no ponto dessas coisas, entendeu? Dessas questões. Só falei que padrão não fica somente com padrão, porque, até como, por exemplo, gordinho não fica só com gordinho, magrinho não fica só com magrinho. O que mais? Mulher negra não fica só com mulher negra. Mulher branca não fica só com branco. Tipo, mano, o ser humano é o ser humano e faz o que quiser e fica com quem quiser e fala com quem quiser. Só que assim, o preconceito, não sei se no vídeo apareceu que o preconceito era certo, né? Não, tipo, o preconceito não é certo. O certo é você respeitar as pessoas, independente de como elas sejam. Tipo, do que elas gostam, do que elas têm vontade de fazer, entendeu? A gente tem que respeitar. Mas, o que eu disse aqui, o preconceito está enraizado nas pessoas. Tipo, todo mundo tem o preconceito, mas não é o certo. Não é o certo. A gente sabe que não é certo. E aí, eu fico puto com essas pessoas que são da comunidade, que aí vai, assiste e ainda ataca a mesma pessoa da mesma comunidade, entendeu? Ao invés de se proteger ou então de entrar no vídeo e faz um comentário construtivo, tipo, Ah, Bruno, ok, eu entendo, mas e se isso? Não, tipo, ah, porque você, sabe, já vai atacando. Enfim. Ai, enfim. É muito polêmico isso, mas as pessoas nunca... Eu nunca vou conseguir entender as pessoas, as pessoas não vão conseguir me entender também. E tá tudo bem, gente. Vamos viver, vai viver sua vida. Vai transar, vai pagar as contas, entendeu? Vai ser feliz. Ai, eu tô numa fase que, olha, tipo, antes eu me importava muito assim com as pessoas. Eu ia lá e respondia comentário, eu apagava. Aí agora eu deixo. Ah, tá lá, aí tá bom. Comenta lá, caguei. Vou gravar outros vídeos, entendeu? Ai, eu cansei de perder o meu tempo de vida com as pessoas que são as donas da razão, entendeu? Enfim. E é isso. Esse sim foi o pensamento do dia e vão acompanhando mais desse vlog aí do dia de hoje. Gente, lembra a tempestade que viria ontem? Veio hoje, ó. E onde foi parar as pedras do Rafa? Tem pedra ali, tem pedra aqui. O jardinzinho dele comigo. Que bosta, hein? Mas não caiu o granizo, né? Não aqui, pelo menos. Levou o granizo, né? Pegou todas as minhas pedras. Que bosta. E aí, ó, como o Rafael é muito teca, ele já veio me falar aqui. Teca a gente fala que é fofoqueiro. Aí ele já veio me falar aqui, ó. Olha lá embaixo o caminhão da Sabesp. Entalado. Mas estamos aqui dando uma analisada, entendeu? Na vizinhança, vendo como tá tudo. E aí, tá tudo nos conformes? Tirando que o bairro tá cedendo, tá ótimo. A gente tá com medo desse barranco todo descer aqui, ó. Mas oremos pra que não, né? Que fique tudo de boa. Vai ter que engolir umas 5 carros pra chegar na nossa. Não é que tá pensando? É o mesmo ali. Olha o carro. Olha o carro aí. E eu tô aqui só segurando o bolotinho assim, ó. Gente, as nuvenzinhas estão lá. Lembra que eu falei do drone, ó. Que eu queria ir lá com o drone. Mas é quase impossível chegar lá. Muito longe. E eu tô aqui já... E aí Tchau, tchau.